Trofas liberadas Trofas liberadas Seguradas Trofas liberadas EETA E aí, o fodeu, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, caralho. Agora eu tomei no cu, velho. Tomei no cu agora. Boa, caralho. É isso. Calma aí, capeta. Calma aí, porra. Que dano foi esse, caralho? Tomei no cu, velho. Tomei no cu, velho. Tomei no cu, velho. Poxa, eu não tinha visto isso não, viado. Caralho, eu não tinha visto isso não, mano. De novo malfight aqui, mano. Eu não tinha visto isso não, viado. É bom gankar os outros? É bom, né? É bom gankar os outros. É gostoso, né? É bom gankar os outros, rapaz. É bom, né? É bom, né? É bom ganar os outros também, né? Tomei no cu, velho. Tomei no cu. Tomei no cu. Tomei no cu. Festa junina. Tomei no cu. É bom ganhar os outros né rapaziada, é bom né, é bom ganhar os outros, é uma maravilha, quase tomaram esse agora, você é louco mano, vai ganhar os outros, vai, 3 mano, olha aí nego, vou combar com o Yorick e vou meter o louco nesses caras, não é que mete mesmo, tomando um pau cara, eles tentam matar nós em 2, 3 cara, eles sempre tomam um puro velho, chegando, Ué, não é tu que matava os outros queimando? O jogo virou né, você tá morrendo queimado, opa, tem alguém ali rapaz, eu vi tá, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, fudeu, agora tem um outro barabinha aqui, eu sei que tem 2 né, só tu não tá amigo, soltaram não? E aí 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 E aí